Música Eu sabia que isso ia acabar acontecendo, meu irmão Pelo amor de Deus, socorro, alguém me ajuda Doutora, obrigado por ter vindo tão rápido, viu? Imagina essa boca Bom, e aí? O que que deu? Como é que ela tá? Aparentemente tá tudo bem Viram? Deve ser apenas esse tal de estresse, essa doença moderna Mesmo assim eu vou te pedir pra que faça alguns exames Se é o necessário, vamos a isto E a Marocas, como está? Teve aquele desmaio, né? Mas já melhorou Você deve estar exultante O que? Entendi Você está envenenando a Marocas aos poucos Eu sei Senhorita enfermeira, pode começar Senhorita, eu estou pronta Não há com o que se preocupar, meu amor Como não há com o que se preocupar? Mas eu já me sinto melhor Eu prometo que irei me cuidar direitinho Ótimo Meu noivo Ademais, eu já fiz todos os exames que a doutora Ellen solicitou Não se preocupe, a filma Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá lindo Lindo e tem muita personalidade também, olha isso Vento caprichou Demais Bom, por esse motivo e outros que o nosso casamento vai ser inesquecível Eu já disse que eu te amo hoje? Hoje? Não, hoje não disse Não disse mesmo Hoje tem que eu te amo Eu também amo Samuel O que você está fazendo aqui? Samuel, você pode ter me amigado Por que eu peguei essa sua carinha linda? Mamã, você poderia ter se machucado O que? Você não está com saudade? De certo que sim Mas nós temos um combinado A gente vai fazer tudo do jeito certo, não é isso? Sim, esperar o melhor momento Exatamente O mais difícil que seja Esperar a hora certa Onde seremos um do outro Eu sei Eu sei Samuel, pare Mas o que? Eu sinto cósmico Eu sei Peraí, peraí, peraí O que é isso daqui? Surgiu repentinamente Bom, é legal investigar, né? Eu voltarei ao médico Amanhã Porque agora Você vai dormir Você vai me colocar para dormir? Já estou colocando Ranginhos e amigas aqui Com um pirata Olha Eu sou de carne e osso Mas eu vou te proteger A senhorita não aceita um suco de fruta do conde? Aceito sim Tá bem, com licença Aqui está seu suco, senhorita Este suco parece estar de apetite, Marocas Pode tomar o meu suco Já estou atrasada para... Eu mesmo, galera Ai, meu Deus Olha que desastrada eu sou Não, tem problema Foi só um acidente Fique tranquila Me desculpa Eu vou limpar tudo Fique tranquila Perdão Aqui, ó Não é possível O exame da Maria Marcolina Sabino Machado Essa toxina detectada na primeira linha da segunda página Tem certeza disso? Só pode ser algum engane Eu chequei com o laboratório Eu não consigo compreender, doutora A gente está falando de envenenamento intencional Tem alguém querendo fazer mal a você? A doutora Hiberto O que foi que aconteceu? Os meus contatos no laboratório me informaram Que foi descoberta a substância O veneno no sangue da Marocas É uma substância controlada Agora é uma questão de tempo Até eles ligarem os pontos Calma Não faça nenhum movimento sem me consultar, entendeu? Você está me deixando maluco O que você está com essa cara? Samuel Tem alguém tentando me matar Agnese Fuja Como? Depois eu te passo maiores instruções Agora fuja Eu também Vai O que aconteceu? Agora tudo faz sentido, Samuel A minha tontura Os meus desmaios Tudo causado pelo efeito do veneno Quem poderia fazer uma coisa dessas comigo? Com certeza era alguém que Misturava essa porcaria na sua comida e na sua bebida Era alguém que tivesse livre acesso à sua cozinha Samuel, então só pode ter sido Agnese Antes que o pior aconteça Pega isso, Agnese desaparece A Marocas ligou e já sabe de tudo Vai Onde está Onde está Agnese? Onde está Agnese? A Mara era safada e escafedeu-se Essa é a maior prova Samuel era a mesma culpada Pessoal, precisamos nos acalmar Aliás, eu já acionei a polícia Você veio até aqui porque você quer que eu use o meu pessoal Encontrar a mulher que tentou matar Marocas Sim Bom, eu vou te pagar o bom dinheiro antes Bom, agora a Agnese é essa daqui Tá vendo? Tá, tô ligado Manda a foto dela pra mim Manda, sim Já encontrei quem nós estava procurando Falando nele Fala, filhote Pegaram, pegaram a Agnese Onde está a criminosa? Presa Ah, justiça seja feita Marocas? Eu preciso entender Por que você quer me matar? Eu vejo que está arrependida Agnese, eu te perdoo Não tenho nada contra você Eu sei que há alguém por trás dessa história E você não vai me dizer quem é Eu vou descobrir Sozinha Bom, eu vou atrás dela Não vou deixar ela sozinha Não dá licença Não é necessário, gente Você sabe que você não podia ter ido nesse lugar, né? Não se preocupe Vem cá A Agnese viveu um tempo em nossa casa Circulou livremente entre nossa família Conviveu de perto com as minhas irmãs Agora a gente sabe o risco que elas correram É que está, Samuel Eu não consigo crer Que ela fez o que fez por pura maldade Você quer perdoar ela? Recuso-me a viver contaminada pelo ressentimento Ou dominada pelo medo Tô pensando aqui na sorte que eu tive Sorte? A sorte que eu tenho de ter você do meu lado Pra me fazer uma melhora cada dia Sendo assim, senhor Samuel Crio que a melhor coisa que o senhor tem a fazer É casar-se comigo Não, eu não sei se você aceitaria De certo que sim Tô responsável pela investigação do seu caso Ah, seja bem-vindo, doutor Silas Os peritos estão aí pra fazer uma busca Sobre vestígio na casa É legal começar pelo quarto da Agnese Cesária, por favor, acompanhe os senhores Com licença Os senhores podem ficar à vontade Com licença E aí, encontraram alguma coisa? Esse frasco estava no lixo Ou só pode ser o vidro do veneno Doutor, se esse vidro for mesmo do veneno que eu ingeri A questão está resolvida, não é? Aí sim Nós teríamos as provas que precisamos Agnese, eu vim aqui só pra te perguntar uma coisa Quem foi Que te pagou pra envenenar marocas? O que você está fazendo, hein? Olha pra mim Alguém ajuda aqui Agnese Posso? Deixa, deixa Consegue? Ela estava com a cápsula no tempo todo Agora ela está no hospital E eu espero em Deus Mesmo depois de todo o mal que ela me causou Que ela sobreviva É porque a gente tem muita coisa pra conversar com ela Vamos deixar esse assunto um pouco de lado? Devemos viver plenamente o nosso momento Iremos nos casar E essa é a realização de nosso amor Que apartamento é esse, Samuel? Você gosta? Sim O que você acha desse lugar Pra gente começar a viver nossa vida? Você está falando sério? Muito sério A gente vai ser muito feliz aqui Muito Sim E poderemos fazer vários jantares para receber toda a família Sim, a gente pode comprar uma mesa enorme Sim, e eu quero um piano Pode ser de cauda? De cauda pode ser Aqui será o quarto do nosso primeiro filho Ou filha? Vem cá, você sabe que podem ser gêmeos Ou que vier, será bem-vindo Sim Agora O que aconteceu? Eu fiz de propósito Eu estou muito preocupada com você Para de ser falsa, Bettina Eu estou aqui para te ajudar Eu preciso sair do país Eu vou conseguir documento, dinheiro, passaporte, tudo para você Minha mãe gostaríamos de lhe contar uma novidade Depois de muito procurarmos, Samuel e eu encontramos um lar adorável Olá Nós já temos uma morada para depois se casarmos Por que não nos responde? Eu vou me recolher aos meus aposentos A senhora não vai me ouvir Espera aí Mamã Minha mãe Mamã Eu vim buscar o que você me prometeu, Bettina Os documentos falsos e o dinheiro para eu sair do país Eu não devia te dar um real, seu incompetente Bettina Se eu voltar para a cadeia, eu levo você Você não é nem maluca de abrir essa boca Agora vai Prepara um chá para mim, por favor Bettina, eu não consigo entender, sabia? Fez tudo o que fez para um cara que não está nem aí para você Você não cansa de se humilhar, não? Jota O que foi que eu fiz? Você tem certeza que eles vão se humilhar com o corpo? Você corre riscos à toa, Bettina Uma mulher acaba de morrer no tapete da sua sala Eu sei Como é que alguém consegue me desaparecer? Eu não sei, tem a suspeita de que ela pegou um documento falso e se mandou aí pela fronteira Eu não quero mais falar sobre isso Quer saber? Eu também não quero não O que importa é que você está aqui E que você está segura Samu, que é seu casamento, mano? Calma Vamos embora, vai Vai botar tua roupa Quer? Vamos embora Você vai se casar mesmo No meu coração, eu já sou da Maroc Desde o instante que eu coloquei os olhos nela Vai lá Colocar seu tempo Antes de você atrasar Ai, mamã Esperei por isso Por tanto tempo E pelos seus olhos Vejo que você está fazendo a coisa certa Eu não tenho dúvida ainda Minha mãe Nos reunimos com alegria na casa do senhor Acompanhando Maria Magolina e Samuel Nesse dia que se propõe formar uma família Agora eu queria convidar os noivos A dizerem o porquê De terem escolhido um ao outro Para compartilhar os seus caminhos Desde a primeira vez que eu vi a Marocas Eu fiquei encantada Com a pureza nos olhos dela Como ela via esse mundo Que pra ela é tão diferente E com Esse gênio Destemido E justo E é com essa mulher que eu quero viver Enquanto a vida existia Senhor Samuel Você salvou A minha vida Foi o primeiro homem com quem me deparei Nesse novo século E mesmo estranhando as suas maneiras O seu coração Bom e nobre Me encantou desde o princípio A sua nobreza de espírito Sua coragem O seu ímpeto De transformar O mundo Eu Samuel Terceira Recebo a ti Como minha legítima esposa Eu Maria Marcolina Sabino Machado Recebo de Samuel Terceira Como meu legítimo esposo Eu vos declaro casados Os noivos podem se beijar agora E a noiva vai jogar o buquê Dole uma Dole duas Dole três Pode aproveitar Porque esse momento é todo nosso Eu esperei tanto por isso Samuel Onde você está? Você se lembra da primeira vez que me vendou? Lembro Você Desde então tem aberto os meus olhos Para a vida E para os melhores sentimentos Isso é o que o amor faz Minha esposa Meu marido O que foi? Me desça Quem quer andar em direção ao nosso quarto? Com os meus próprios pés? Vamos com a palma Aqui Certo Os dias De encantador Esse é o nosso primeiro dia de marido e mulher Realmente não tinha como ser mãe bonito Eu estava pensando em uma coisa Para mim o futuro era mais justo Dói muito perceber que muitas pessoas continuam a sofrer Ao seu lado eu me sinto forte Eu também E juntos Nós somos invencíveis Venha comigo O que você acha da gente dar um netinho para o seu pai? As minhas irmãzinhas iriam adorar ter um sobrinhozinho É? Eu te amo tanto Eu também Muito Você é de vinho? Não O nosso amor é impossível, não é? A gente é a prova de que não existe amor impossível A gente é a prova de que não existe amor A gente é a prova de que não existe amor Vem cá E se a gente nunca mais sai isso daqui do Copa? Eu gosto da ideia Gosto? Uhum Eu queria congelar novamente Você queria congelar de novo? Eu Você Sem passado Sem futuro Somente este imenso presente O meu presente É você Minha mulher Meu marido Tá na hora da gente se despedir Para que tudo aqui é bom dura pouco Não Você pode ficar próximo Porque pra gente Vai durar a vida toda Eu não vou permitir que você se mude com o seu esposo para o apartamento Eu não irei discutir o que está decidido Não aceito, não aceito, não aceito Mamã, por favor Cesária, por favor, acuda A senhora não pode alterar se decidir Minha filha Por tudo que há de mais sagrado Não abandone sua família Tá, eu sei que Que eu aceitei Lá na casa da sua mãe Né, mas agora E o nosso apartamento? Eu sei Mas minha mãe está muito frágil Agora Não é esposa 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 Trouxe um presente É um presente Para a família toda Ah, mas que bela surpresa Bela árvore Maria Maria então apresenta o menino Deus aos reis magos E finalmente José se aproxima Com o seu sorriso doce Encantador Parocas O Samuel não poderia ser José Ora como não Eu me lembro muito bem meu pai Eu era Maria E Samuel que era José Eu também Me lembro como se fosse ontem Por minha fé Isso não faz o menor sentido Meu pai não me importa os fatos Ou os séculos Para mim Samuel sempre existiu E sempre existirá Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Foi tão mágico Foi Foi mágico bom Apesar do teu pai ter Pego o Papai Noel de jeito Batei desfalcado o Natal Foi mágico Mas depois a confusão Virou festa Tô bem de Kikinico? Eu sou suspeita para falar Mas você está belíssimo Ah, é suspeita por quê? Porque estou enamorada Pelo modelo Então Vem cá Você gosta de me vestir? Na verdade é ao contrário Entende? Gostei de ouvir isso também E quando eu tô com você Só consigo pensar em uma coisa Que não tem nada Mais importante Que nosso amor Ora Como meu marido Está garvoso Olha pra você Eu tenho que estar Minimamente à altura Da minha senhora Eu tô muito feliz Eu tô bem Vai ser o ano bom Mais lindo Que eu já vivi Um feliz ano da graça De 2019 Quando o Sabino chegou O Livaldo Tava quase Patético Enfim Coisas do jogo E o que meu pai fez Diante desse quadro? Sim, porque se fosse Outros tempos Ele perderia a cabeça E desafiaria o cavaleiro Para um duelo Exatamente Exatamente o que? O Sabino Desafiou o Livaldo Para um duelo Ai não Eu gostei muito Da sua ideia Para o duelo Meu amor Foi bem oportuna Agora tem uma coisa Você viu o desespero E se ele fugir Por que a gente Não fala pra ele O que a gente vai fazer? Se o Livaldo souber Que a gente vai colocar Bala de festim Na arma do Dom Sabino Certamente ele faria Uma idiotice Ai Dom Sabino Seus dias estão contados Vai ser o fim Do congelado Se o senhor pensa Que eu irei deixar Que arrisque a sua vida No duelo Está muito enganado Marocasa O senhor Livaldo Atentou contra a honra Da senhora Carmen E o desafio Já foi feito Pois então disfaça Não arrisque a sua vida Em um duelo Volte atrás Enquanto é tempo E peça Qualquer coisa Mas isso Não Se o senhor insistir Nesta patacoada Eu nunca mais Irei lhe dirigir a palavra Olha só Eu sei que É chato Mas você não tocou Naquela história Envolvendo seu pai ainda Ele decidiu Está decidido E eu não quero mais Me intrometer Nessa história Eu sei que você não está legal Meu pai é tudo para mim Tenho por ele O maior amor do mundo Eu não consigo nem pensar Do que seria de mim Se ele me faltasse Senhorita Paulina Celina, cadê a Marocas, hein? Eu preciso muito falar com ela Marocas deve estar dormindo Em seus aposentos Junto com o esposo Onde mais ela estaria Eu tenho que falar com ela Por favor Meu pai É mesmo Marocas Desculpa Querem matar o seu pai Como assim? O que está acontecendo? Trocaram a bala Da pistola do Dom Sabendo Trocaram por uma bala de festim Meu Deus Mas isso é injusto Meu pai estará desprotegido Totalmente Vamos para lá? Ali 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 Eu preciso alertar Meu pai Estou sabendo O senhor está bem? Ele não foi atingido Não, não Eu estou bem Meus caros Eu estou bem Meu pai A sua munição Era festim Alguém queria A sua morte Marocas A bala Era para mim E não para minha filha Fica calma Dom Sabendo A Marocas é forte Ela vai reagir Lindo Fica comigo Não me deixa Não me deixa sozinho Porque a gente tem um futuro lindo pela frente A gente tem um futuro maravilhoso Vai ficar tudo bem Tá tudo Tá tudo bem O senhor discorre muito sobre o futuro Diz que seremos felizes e tudo mais Felizes para sempre Eu prometo Ao que me consta A mulher deve buscar isso por ela mesma De certo que sim E na sua busca pela felicidade Eu tenho certeza que estou incluído O senhor é muito presunçoso Agora vamos? Nossa caroagem nos espera Vamos Volta para mim E? O que está acontecendo? Samuca A gente precisa levar a Marocas para o hospital E tem que ser agora Não se preocupe Não, não se preocupe Isso é impossível A partir de agora Vocês não podem mais acompanhar Não, não Mas eu vou entrar Minha mulher tomou um tiro Eu não vou deixar ela aqui sozinha Eu vou pedir para você esperar aqui na porta É o máximo que eu posso fazer Vai ficar tudo bem Tá? E aí? Como é que ela está? Foi tudo bem Graças a Deus A bala só pegou de raspão no ombro Ela agora está se recuperando Ótimo 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 Ótimo, bom Eu vou entrar Eu tô aqui Eu tô aqui Eu te amo tanto É agora O que é agora? O que é agora? O beijo de cinema É agora Eu poderia Valsar De tão plena que estou Samuel O que é agora? Why you, why you actin' hard when you just a baby Boy, I keep it real with you But you